Estou filmando para protestar a minha indignação, que os poços artesianos têm sido abertos aqui no Nordeste, mas empresas privadas pegaram dinheiro público, gastaram, e o Ministério Público, a Polícia Federal, tem que investigar essas coisas. O povo morre da seca aqui, os gados estão tudo sem comida, vocês podem observar. Quando muitas empresas privadas abriram dinheiro público, inclusive aqui é um dos poços que eu estou filmando, tem maquinário, tudo, mas não está em funcionamento. Alguém deve estar se benfeitoriando, eu chamo a atenção do Ministério Público, da Polícia Federal, para que investigue, para que esse dinheiro retorne aos cofres públicos, para efetuar um povo carente, idosos, aposentados, que estão sem poder alimentar os seus animais, seus gados, porque empresas privadas ganharam a licitação, mas não prestaram serviço para a população. E esse é um dos poços que está aqui, eu estou filmando, para que o Ministério Público tome as devidas providências cabíveis, aqui no Birimbau, aqui na Doença do Birimbau, aqui, meu nome é Missionário de Oceus da Silva, eu estou filmando porque estou indignado, isso faz parte da minha missão também, reivindicar os direitos das pessoas mais carentes. Eu não estou pedindo favor para o governo, não, eu estou exercendo meu direito de cidadania, isso é inadmissível. Eu estou indignado com essas coisas que são praticadas aqui no Nordeste, já não chega um povo sofrido, que passa a seca, ainda as empresas privadas, se perfeituriam de pessoas idosas, construindo poços, poços artesianos, pega o dinheiro público e não dá continuidade. Esse é um dos poços que está sete anos, com maquinário, tudo aqui dentro, mas não tem funcionamento. Isso é inadmissível. Os governos que estão agora, eu peço encarecidamente que deixem um legado para as suas futuras gerações, porque os seus antecessores pegaram o dinheiro público e deixaram o povo na seca aqui. Eu fico pensando, será que esses governantes que fizeram essa safadeza, não se envergonham ao olhar no espelho? Olha como que está o sertão aqui, na estrada de mutância, perto do Birimbau, perto das queimadas, são vários poços abertos aqui sem manutenção. Eu fico pensando, será que vocês, quando deitam no travesseiro, vocês dormem, pensando que vocês estão matando os animais, acabando com o alimento do povo daqui, de mutância e não tomam nenhuma providência sobre isso? Como que vocês falariam para os seus filhos, para os seus netos, que vocês prestaram o serviço e que vocês deixaram um alegado, sendo que vocês estão deixando os animais morrer de seca, pegando dinheiro de poços, os poços já estão abertos, já tem água nos poços, tem maquinário, e vocês abandonaram aqui o povo, um povo carente, um povo idoso. Eu tenho um tio de 107 anos, tenho um tio de 98, tenho um tio de 97 anos, tudo que mora aqui. Como que vocês olham no espelho e conseguem deitar no travesseiro com a sua consciência? Olha, olha os animais aqui, prestem atenção nos animais, os animais tudo comendo, por bem dizer, terra, porque vocês cataram dinheiro público e agora não estão fazendo nada. Eu chamo atenção do Ministério Público, da Polícia Federal, que investiga a empresa, porque deve ter alguma empresa que continua benfeitoriano e o gado continua na seca aqui, não tem nada aqui, você olha, é tudo seco, 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 pode prestar atenção, é tudo seco, se tivesse esses poços artesianos funcionando, talvez os gados não estariam comendo terra, porque não tem mais pasto. Eu acho que o Ministério Público, a Polícia Federal, ela tem que investigar e fazer com que esse dinheiro, desses poços, seja retornado para a prefeitura, dá continuidade no serviço que parou. Isso é inadmissível, eu não sei como que um povo do Nordeste pode fazer isso com o seu próprio povo, enriquecer com dinheiro de pessoas que estão passando dificuldades numa seca dessa, vocês abrem poços artesianos, deixam aqui sem funcionamento e pegam o dinheiro para se enriquecer ilicitamente. Eu chamo novamente a atenção do Ministério Público, da Polícia Federal, para que eles investiguem, porque olha os gados como que estão, estão comendo terra porque não tem capim, e os poços artesianos estão sendo abertos aqui, com dinheiro público, e depois não dá continuidade e o poço não está funcionando. Há sete anos que esse poço está parado, eu estou chegando aqui, eu sou de São Paulo, tomei conhecimento agora, vim registrar, porque eu fiquei indignado. Como que pode um povo roubar o seu próprio povo, escravizar o seu próprio povo? Cadê a democracia do Brasil? O presidente Temer, cadê o presidente Temer? Você está visitando os outros países, você tem a cara de pau de mostrar o Nordeste para o povo de outros países, que vocês estão deixando ser explorados, sendo escravizados, idosos sendo escravizados por vocês? Como que vocês vão pôr a cara? Isso é inadmissível. Postos artesianos estão sendo abertos aqui e não estão em funcionamento. E o dinheiro que vocês pegaram do governo? Onde que vocês enfiaram esse dinheiro? Eu fico indignado com a seca que está no Nordeste e vocês enriquecendo com a miséria do povo do Nordeste. Eu peço novamente, eu repito várias vezes, que a Polícia Federal, o Ministério Público, tomam as devidas providências cabíveis, porque isso é inadmissível. Onde estão os direitos humanos agora para o povo daqui? Existem tantos direitos humanos para o povo, para o ladrão, para o bandido, para o trabalhador não tem direitos humanos aqui? Cadê o governador, o governador da Bahia? Tomam conhecimento. Aqui, do trevo, da entrada para a multância, aqui em multância o povo está passando uma seca com poços artesianos que não estão em funcionamento. Eu chamo a atenção do governador, governador. Se você chegar até você nesse vídeo, põe a Polícia Federal, põe o Ministério Público, para tomar as devidas providências cabíveis, porque isso é um crime, é inadmissível. A escravidão já acabou, governador. O seu povo está aqui, morrendo a seca com poços aqui. Eu fico indignado, governador. O prefeito também, o prefeito Jairo, que diz que representa Deus. Você acha que Deus vai se agradar com o povo que está passando por miséria? O que diz lá em Oséas 4, 6, meu povo sofre por falta de conhecimento. Vocês estão tomando... Agora vocês não podem ficar omissos, porque vocês estão tomando conhecimento do que está acontecendo aqui na roça. Poços artesianos estão sendo... Já foram abertos há sete anos e estão sem funcionamento. São todas pessoas idosas que estão aqui, governador, o prefeito. São pessoas carentes, que precisam do poço para aguar para os seus animais, que estão morrendo de seca. Pelo amor que vocês têm em Deus, se é que vocês acreditem em Deus. Não façam uma coisa dessa com pessoas idosas de 90 anos. Eu tenho um tio de 107 anos, tio José. Onde que vocês estão com a cabeça de fazer uma atrocidade, uma safadeza dessa com o povo carente? Eu fico indignado. Isso é uma safadeza que seus antecessores fizeram. Depois aparece na mídia dizendo que fez boa coisa aqui para a mutância. Que coisa boa é essa aí, que está tudo na seca aqui. Os poços não estão funcionando. Há sete anos que está parado. Onde que foi esse dinheiro? O dinheiro público. Dinheiro que emprestaram. Então, eu peço as autoridades desse país. Eu chamo a atenção das autoridades. Pelo amor que vocês têm em Deus, se é que vocês ainda acreditem em Deus. Então, tenha amor pelo teu próximo. Não deixe o povo passar pela miséria que está passando. Os gados sem comida. Olha como que estão os gados aqui, ó. Comendo pedra porque não tem. Os velhinhos estão tirando dinheiro da aposentadoria para comprar ração porque não tem pasto. E com os poços parados. Isso é inadmissível. Meu nome é missionário Dirceu. Sou juiz. Sou capelão. Eu cheguei aqui para reivindicar os direitos constitucionais. É o mínimo que o governo pode fazer. É direito do povo. Nós não estamos pedindo favor, não. Nós estamos exercendo o nosso direito de cidadania. Mas isso é vergonhoso para o Brasil. Para o mundo. Eu vou pôr esse vídeo. Vai estar em todo o mundo. Vai estar em inglês, francês, japonês. Eu vou pôr em vários idiomas. O que o Brasil está fazendo com o povo dele. Escravizando o povo dele. E os governos que estão agora no poder, eu chamo a atenção de vocês. Deixa uma índole para os seus filhos, para os seus netos, para a sua futura geração. Fazendo um benefício aqui para o Nordeste. Para o povo daqui do sertão. Para o povo de mutância. Eu estou aqui em mutância. Pode acontecer uma coisa dessa. E vocês só... Agora vocês são coniventes. O que está acontecendo aqui, eu estou chamando a atenção de vocês. Para que vocês tomem as devidas providências cabíveis. Respeitem o seu próximo. Faz o mínimo que vocês podem. É direito do povo e um dever seus que representam.